...conhecer um bocadinho das termas da ferraria. A nossa fisioterapeuta, ribatijana, vivendo em Lisboa, veio parar à ferraria e está entusiasmadíssima aqui e vai ser a minha cicerona. O que é que eu poderia usufruir neste espaço depois de uma semana de tanto trabalho, de cansaço? O que é que me recomenda aqui às... Estamos na entrada, na recepção. A Ana Rita vai nos receber, não é? Aqui a Ana Rita. Muito bem, que fica responsável pela entrada do cliente neste spa maravilhoso. Desde já, muito bem-vindos ao nosso spa termal. Ela fica responsável, como eu já tinha dito, por toda a entrega dos roupões, toalhas, chinelos, para que a pessoa possa usufruir ao máximo de todo o nosso interior. Eu vou só saber, Ana Rita, quem é que procura mais este spa, até agora? Pronto, são mais... Pronto? Continentais? Sim, mais ou menos. Mais ou menos, misto, misto. Mais senhoras ou senhores? Misto. Misto. Ah, aqui. Que é para não haver diferença. Ana Rita, fica muito bem em televisão. Com esta recepção assim, apetece ficar aqui o dia todo, não é? Oh, Carly, agora vamos para onde? Vamos então começar a nossa viagem, pelo mundo do relaxamento e bem-estar. Podem vir por aqui. Por aqui. Vamos aqui. Ora, vamos embora, vamos embora. Por aqui, era por aqui. Ora, aqui no nosso... Vamos então. Vamos entrar, não é? Na zona dos senhores, na parte dos WCs. Olha, ali já temos aqui... Vamos aqui para a direita. Aqui vamos agora. Isto é um espaço um bocadinho pequenino. Aqui à nossa direita temos os vestuários, que é onde os senhores trocam de roupa, deixam todos os seus pertences guardados. Exatamente do outro lado temos a parte das senhoras, que é exatamente igual. Vamos então começar. A partir desta porta, Sidónio, isto aqui transforma-se em um mundo mesmo de bem-estar e relaxamento. Eu fico entregue aqui. Fico entregue à fisioterapeuta, neste caso fica entregue comigo. Pronto, olha, agora cortem aí. Aqui posso já apresentar a nossa zona de luxo de luz. Eu vou mostrar aqui o porquê de serem tão interessantes. Reparem no pequeno pormenor em baixo, as pessoas ficam deliciadas com esta maravilha. Chamado de luxo. Luz. Luz, luz, não é da luz, é da luz. Já perceberam porquê? E portanto, depois do primeiro, enfim, refrescamento... Exatamente, passamos aqui para a zona comum. Cuidado, Sidónio. Isto é uma zona em que existe um jacuzzi de grupo, com capacidade para 5 pessoas. As pessoas podem estar a relaxar, a usufruir de um chá verde, de uma fruta fresquinha. E depois tem aqui... Tem ali o chazinho, ali no lado, a fruta. Portanto, temos sempre aromoterapia, para as pessoas poderem relaxar-se com muito mais qualidade. E a Carla, agora o que é que me sugere? Agora vamos dar aqui uma olhadela à piscina. À piscina. Vamos dar um mergulho. É a piscina? De água termal, misturada com a água do mar. 70% de água termal, 30% de água do mar. Portanto, com a temperatura mais ou menos entre os 36 graus. Ai, meu Deus. E é onde nós fazemos as nossas aulas de hidroterapia. Onde fazemos a nossa técnica de floating in motion, também é uma técnica nossa, criada por fisioterapeutas. Aqui, vamos já ao primeiro gabinete. Podemos entrar-se. E dá-me estar aqui uma cliente a relaxar neste preciso momento. Já acabadinha de fazer uma massagem. Uma massagem de relaxamento com óleos essenciais a duas mãos. Portanto, está no seu momento de relaxamento. E já fez o percurso todo que nós agora vimos, não é? É verdade. Portanto, o essencial é fazer um itinerário completo, não é? Exatamente. Nós aconselhamos mesmo a pessoa para desfrutar na totalidade, vamos já entrar aqui, no Dush Vichy. Vamos entrar aqui. Podem entrar. E porquê esse nome assim tão esquisito? Dush Vichy. É uma marquesa assim meio esquisita, que as pessoas ficam muito assustadas, mas é ótimo. Porque tem 13 jatos de água termal quentinha, sempre a cair sobre o corpo da pessoa. Ou seja, associada a uma massagem de relaxamento a duas mãos. Portanto, o relaxamento será garantido desta experiência. Como podem ver, há água a cair sobre a pessoa, mais a massagem. E água a que tipo de água? Termal. 38 graus. Água das termas da feria. Exatamente. E agora, já vimos estas senhoras, fizeram entretanto um saltinho. Exatamente. E trazem o seu chãozinho com cheirinhos, de aroma. Estas senhoras podem estar a relaxar porque estiveram à espera, ou já depois do tratamento. Portanto, é uma zona de descanso onde a pessoa pode relaxar à vontade, ficar aqui à espera de ir para o tratamento. Portanto, já estão aqui impecávelmente relaxadas. Ali à nossa esquerda temos o banho turco. Eu não sei se querem dar uma espetadela. Que eu adoro. Vou mostrar. Vamos ver aqui o banho turco num instante. Aqui com esta piscina. O fumezinho aqui. É um calor úmido, muito, muito abundado para pessoas com problemas respiratórios. Problemas respiratórios, as pessoas utilizam muito o banho turco, que é um calor úmido. Vamos passar ali à sauna. Depois temos ali a sauna. Exatamente. Que é um calor seco, completamente diferente do banho turco. Entre estes dois calores, podem dar ali uma filma bela, temos um corredor de água fria do mar. Para cortar aquela... Exatamente. Para quebrar as temperaturas, para ativar a situação. Exatamente. As senhoras ficam maravilhadas porque isto é antisolítico. Portanto, elas todas passam por aqui, não é? E fazem períodos de tempo, no mínimo de 5 minutos, entre a sauna e o banho turco, entre o corredor de contraste de água fria. E cá, agora vamos, enquanto a câmera vai mostrando ali um... É verdade. Entramos aqui noutro... Agora, vamos mostrar o nosso ex-libris mesmo do sepato normal. Porquê? A nossa sala de casal, tratamentos de casal, onde as pessoas podem ficar à vontade, sem terem que estar no recinto, não é? Ficam num espaço mais de acolhimento e mais de relaxamento. Nós já temos aqui um casal que vai fazer o tratamento, ali o esposo... Mas não quer dizer que uma pessoa sozinha não possa fazer, não é? Não, claro. O tratamento de mãe, filha, amigas, pode ser tudo feito aqui. Sim, senhor. E aqui tem outras coisas que não se faz noutros espaços? Ou é porque junta essa oportunidade de terem as duas, enfim, de estarem de uma forma mais privada? Exatamente. Não, nós fazemos tudo igual aqui, é só mesmo pela questão da... Uma privacidade, não é, no fundo. Aqui neste momento vamos fazer uma Azorian Stone Massage, uma massagem de pedras quentes com a água da ferraria, não é? As pedras também são apanhadas cá na ferraria com muito amor e carinho. Ah, é? Para que o tratamento seja muito mais potencializado. Aham. Vamos agora... Vamos. Mostrar-vos... E sempre com o chazinho, esses aromas. Oh, Carla, vamos... A Carla vai fazer essa demonstração, um bocadinho, com as pedras da ferraria. Pedras apanhadas na ferraria mesmo. Aqui as pedras deste monumento, dessa feja lábica, portanto, são pedras de basalto. Exatamente, pedras de basalto, que eu acho que têm características muito próprias, porque todas as pessoas que recebem a massagem das pedras relatam que são pedras únicas e muito boas. Aqui hoje na ferraria... E a música de fundo é fundamental. Por exemplo, musicoterapia. As nossas pedras são aquecidas, estão quentes. Não sei se o Sidónio quer experimentar, mas estão mesmo quentes. Cuidado. É, sim, sim. Bem quentinhas. É o efeito do relaxamento. E são aquecidas também com água termal. Aqui neste gabinete podemos fazer eventualmente outro tipo de massagens, nomeadamente as jazz massagens, que é uma massagem nova, que é ao som de música jazz. Podemos também fazer tratamentos de drenagem linfática, tratamentos de fisioterapia. Tudo o que a pessoa vier à procura de massagens, nós temos claro. E assim sucessivamente? Portanto, fica aí em quanto tempo? Esta massagem dura aproximadamente 50 minutos. Portanto, as nossas massagens localizadas podem durar só cerca de 20 minutos, mas esta é uma massagem que dura 50 minutos. se a pessoa está aqui esse tempo todo a relaxar. E a Carla fica agora aqui, não é? Neste bocadinho. Eu vou acabar aqui esta massagem. Foi um prazer, não é? Obrigado. A Carla fica agora no seu trabalho de fisioterapeta, já esteve no outro de relaxamento. É uma visita guiada, ainda havia mais por nós para mostrar.